A saudade é como a luz Que o sol já morto deixou A saudade é como a luz Que o sol já morto deixou A presença, embora cruz Na alma de quem ficou A presença, embora cruz Na alma de quem ficou Se o apagar de uma chama Uma agonia traduz Se o apagar de uma chama Uma agonia traduz No coração de quem ama A saudade é como a luz No coração de quem ama A saudade é como a luz Saudades de alguém A saudade é como a luz A saudade é como a luz Que o sol já morto deixou A saudade é como a luz A saudade é como a luz E é o rio milagre da luz É no peito A saudade é como a luz 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 Legenda Adriana Zanotto